Oi, gente linda! Nós vamos começar dividindo aqui uma mecha atrás em três partes, começando uma trança normal e prendendo com um elástico de silicone. Vou soltar aqui um pouquinho, para ficar mais arredondado. Agora eu trago mechas de lá da frente, pode ser mecha generosa para ficar maior. Presta atenção nessa parte, você vai colocar dois dedos em cima da mecha, aqui ó, dois dedos em cima da mecha, segura a mecha. Esses mesmos dois dedinhos, você vai entrar por baixo da trança, dentro do gominho. E aí você vai trazer a ponta da mecha por esse gominho. De novo, peguei uma mecha aqui da lateral, penteio na direção da trança, dois dedinhos por cima da mecha e seguro a mecha. Os mesmos dois dedos vão entrar por baixo da trança aí no gominho. A ponta da mecha, eu trago com os dedinhos por dentro do gominho. Voltamos lá para o outro lado. Peguei uma mecha lá da frente e vou trazendo, penteando em direção à trança. Por cima da outra, tá? Ó, dois dedinhos por cima da mecha. O próximo gominho, eu entro com meus dois dedinhos por baixo da trança dentro do gominho e vou puxar a mechinha para fora. Deste lado de novo, penteei a mechinha em direção à trança, dois dedinhos por cima da mecha, no mesmo buraquinho da anterior, por baixo da trança. Tá escapando lá, segura. Eu vou trazer a ponta da mecha. Tá escapando lá, nós vamos prender com um grampinho, tá? Tô prendendo aqui com um grampinho para não escapar. E vamos fazer de novo a que soltou lá. Coloquei dois grampinhos aqui, bem aparente, porque no final nós vamos soltar. Outra mecha lá da frente. De novo por baixo da trança. De novo, eu trago a mechinha por dentro do gominho. Estou prendendo. Vamos fazer do outro lado, mais uma vez? Dois dedos por cima da mecha, dois dedos por dentro da trança, trago a ponta da mecha. Vamos segurar com um grampinho. Estou trazendo a minha última mecha, dois dedos por cima, o dedinho por trás da trança e passando. Prendi com um grampinho, faço igual do outro lado. Segurei tudo. Nós vamos pegar todo este cabelo, prender num rabo de cavalo só. Com cuidado, já tiramos os grampinhos. Essas partes agora a gente solta para ficar bem abertona, bem visível. Fica mais bonito. Olha que linda que fica essa trança. Esse rabo de cavalo você vai cobrir com o próprio cabelo, o elástico. E este rabinho você pode fazer um babyliss ou deixar ele lisão. Aí vai do gosto da cliente, tá bom? Ficou algum fiozinho solto? Vamos de espreio. E essa é a nossa trança de hoje, nosso penteado com trança, que a Aurora está mostrando para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui embaixo para ajudar o canal. Inscrevam-se também para você receber aí todo sábado um vídeo novo. Um super beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri